Olá seja bem-vindo ao canal Hora da Fofoca, é muito bom ter você aqui, já vai deixando seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação para não ficar de fora de nenhuma fofoca, sem enrolação vamos para o vídeo. A grande final da dança dos famosos chegou, e Vitória Estrada foi coroada campeã da temporada de 2022 do reality de dança. Em disputa acirrada com Ana Furtado e Leandro Azevedo e Vitão e Gabi Cardoso, a atriz levou a melhor ao lado do professor Wagner Santos após arrasar valsando e sambando. Muito emocionada, Vitória comemorou ao lado dos pais e com um beijão na noiva Marcela Rica. É sobre amor. Amém uns aos outros. Não critiquem a forma que o outro ama. Enquanto todo mundo estiver amando não haverá problema, disse. Não pensei que fosse tão desesperador, concluiu ao comentar a participação no dança. Para compor o júri artístico foram convidados Murilo Benício, que brilha como Tenório, de Pantanal e a bicampeã do Dança dos Famosos em 2009 e 2021, Paola Oliveira, deslumbrante em um vestido preto todo recortado. Ana Bota Fogo, Carlinhos de Jesus e José Carlos, o Zebrinha, compuseram o júri artístico. Com todos os participantes desta temporada presentes na finalíssima. Claro que teve apresentação musical, né, minha gente? TR abriu o programa ao som de Me Apaixonei, Me Apeguei e Xande de Pilares terminou em grande estilo cantando Sucesso Tá Escrito. Disputa Acirrada Em ordem definida por sorteio, Ana Furtado foi a primeira a se apresentar ao som da valsa e agradou bastante os jurados, recebendo duas notas 10, do júri artístico, mais uma nota máxima do júri artístico, somada 2 9.9. Ana, sou sua fã, vocês arrasam. Eu sei como é difícil acertar esses pés com acabamento e leveza, elogiou Paola. Já Vitória Estrada e Vitão gabaritaram na valsa tirando 5 notas 10 cada. Chegou um momento que era prazer vê-los dançar, e o prazer passou para nós, elogiou Ana Botafogo ao fim da dança da atriz. Já Carlinhos parabenizou Vitão, em A Dança Nasceu Para Você ou Você Foi Escolhido por Ela de uma forma impressionante. Será que tudo foi decidido no samba? Ana arrasou mais uma vez e repetiu as notas da valsa, 3 notas máximas e 2 9.9. E dessa vez não teve para ninguém, Vitória assumiu a dianteira ao gabaritar novamente. Sim! Ela conseguiu 5 notas 10. Vitão passou raspando, com 4 notas máximas e um 9.9. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Te encontro no próximo vídeo.